Ok pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego falando, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou começar uma nova série chamada 50 tons de Fibonacci. Hoje é o nosso capítulo número 1 e vamos falar sobre os fatos básicos. Então, a ideia dessa série, na verdade, são vários pedidos que eu recebo de pessoas que querem saber mais sobre a sequência de Fibonacci. É uma sequência muito conhecida, alguns livros tratam como uma super sequência, uma celebridade do mundo das sequências. Então, aparece na natureza, aparece em várias áreas da ciência, aparece na literatura. Então, muita gente tem curiosidade sobre a sequência de Fibonacci. Então, essa série é uma série limitada, vai ter, como já disse mais ou menos, o nome 50 capítulos. Certo? E em cada capítulo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre os números de Fibonacci. Então, esse primeiro vai ser só fatos básicos, pra gente conhecer a sequência. E em cada um desses vídeos eu vou deixar um probleminha pra vocês pensarem, deixarem no comentário alguma sugestão, uma solução. E no outro vídeo eu começo resolvendo o problema do vídeo anterior. Ok. Então, só pra falar, os números de Fibonacci até hoje formam uma boa parte de pesquisa em matemática. Pra vocês saberem, existe uma associação chamada Associação de Fibonacci, Fibonacci Association, que foi fundada em 1963 e naquele mesmo ano foi fundado um jornal de pesquisa original só sobre os números de Fibonacci, chamado The Fibonacci Courtly. E desde então, vários pesquisadores vêm trazendo novas identidades, novos fatos interessantes sobre a sequência. A gente vai ver muito aqui, certo? Mas hoje vamos começar com o básico, certo? Então, a sequência de Fibonacci, inicialmente, foi a sequência que apareceu de um problema de contagem de casais de coelhos, certo? Então, eu vou deixar pra vocês lerem isso em outra fonte, olharem na internet, certo? E vou partir pra parte mais algébrica da sequência, ok? Então, a sequência de Fibonacci é a sequência que é da seguinte forma. Ela começa com 1, o segundo termo é 1, e depois cada termo da sequência é a soma dos dois anteriores. Então, o próximo termo é 1 mais 1, 2. O próximo, 1 mais 2, 3. O próximo, 2 mais 3, 5. Depois, 3 mais 5, 8. Depois, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. A fórmula geral é a seguinte. Então, nós chamamos Fn de eniésimo número de Fibonacci. F1 é igual a F2, que é igual a 1, e Fn mais 1 é igual a Fn mais Fn menos 1, se o n é maior ou igual que 2. Ok? Então, a sequência começa com 1 e 1, e depois cada termo é a soma dos dois termos anteriores. Certo? Então, essa é a sequência clássica, a sequência de Fibonacci. E algumas coisas interessantes aparecem sobre a sequência. Primeiro, ela é uma sequência recorrente de ordem 2. O que significa ordem 2? Significa que ela precisa de dois termos anteriores para você calcular o termo seguinte. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o F20, eu tenho que saber quem é o F19 e o F18. Para saber quem é o F18, eu tenho que saber quem é o F17 e o F16, e assim recursivamente. Ok? Então, é um trabalho bem extenso. Mas existem as formas mais simples de calcular. Vamos ver aqui primeiro uma definição que é o chamado polinômio característico. Toda sequência recorrente linear tem um polinômio característico. No caso da sequência de Fibonacci, o polinômio característico basta você pegar esse cara. Então, você pega esse cara aqui com índice ele mais 1 e coloca no grau. Então, aqui é 1. Então, fica 1 mais 1, 2. Menos esse. Menos, que seria 0 mais 1. O grau é 1. E aqui, menos 1 mais 1, que é 0. O grau é 0. Então, P de x igual a x2 menos x menos 1. Esse é o polinômio característico. E a recorrência também tem o que a gente chama de raízes da recorrência. Esse aqui, pessoal, vale para as sequências recorrentes ou outras sequências recorrentes também. Então, as raízes são as raízes do polinômio característico. Então, a gente tem que calcular as raízes desse polinômio. As raízes dele é fácil calcular usando a fórmula de básica. Não vou fazer aqui, pessoal. Mas é 1 mais raízes de 5 sobre 2. E a outra, que eu vou chamar de beta, é 1 menos raízes de 5 sobre 2. Só lembrando que esse alfa aqui, esse número 1 mais raízes de 5 sobre 2, ele é o conhecido número de ouro. Então, o número de ouro está relacionado à sequência de Fibonacci nessa forma. Ok? E nós temos o primeiro fato interessante da sequência de Fibonacci. Que eu vou chamar de fato 1. Fato 1 desse capítulo, certo? Próximo capítulo, também eu posso começar com o fato 1. Porque o fato é a conhecida fórmula de Binet. A fórmula de Binet é uma fórmula não recorrente para calcular o enésimo número de Fibonacci. Então, a fórmula diz que Fn é igual a alfa n menos beta n sobre raiz de 5. Certo? Então, essa é a fórmula de Binet. Ok? E como é que prova isso aí, Diego? Então, vamos lá. Vamos fazer um esboço da demonstração, certo? Então, vou colocar aqui esboço. Porque a demonstração é feita por indução. Então, isso aqui vale para todo n maior ou igual a 1. Então, primeiro a gente faz o caso n igual a 1. Certo? Então, a gente prova isso por indução. Certo? Então, a prova é feita por indução. Indução sobre n. Ok? Então, vou fazer aqui a base de indução. É o caso n igual a 1. Quando n é 1, quanto é que é alfa 1 menos beta 1 sobre raiz de 5? Isso aqui é igual a alfa menos beta. Se você pegar aqui alfa 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos beta 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, alfa menos beta é raiz de 5. Raiz de 5 sobre raiz de 5 é igual a 1 que é o F1. Então, a base de indução está ok. Agora, vamos para hipótese de indução. E aqui é interessante, pessoal, pensar o seguinte. Geralmente, a hipótese de indução é você supor que vale para k igual a n e tentar provar para k igual a n mais 1. Só que aqui a gente vai usar uma hipótese de indução um pouco melhorada que eu vou supor que é verdade para todos os casos anteriores. Então, vamos supor suponha que Fk é igual a alfa k menos beta k sobre raiz de 5 para todo k entre 1 e n. E o que é a minha tese de indução? A tese de indução é o que eu quero provar. Então, eu quero provar que isso aqui é verdade para k igual a n mais 1. Ou seja, eu quero provar que Fn mais 1 é igual a alfa n mais 1 menos beta n mais 1 sobre raiz de 5. E para isso, o que é que eu vou fazer? Para provar isso, eu vou usar a recorrência. Eu sei que Fn mais 1 é igual a Fn mais Fn menos 1. Ok? Só que Fn eu sei quem é e Fn menos 1 também sei quem é. Então, essa fórmula aqui vale para n e n menos 1 pela hipótese de indução. Logo, esse cara é alfa n menos beta n sobre raiz de 5 mais alfa n menos 1 menos beta n menos 1 sobre raiz de 5. E agora, a gente vai agrupar isso aqui isso aqui é igual a alfa n mais alfa n menos 1 menos beta n menos mais beta n menos 1 sobre raiz de 5. E agora, eu vou colocar alfa n menos 1 em evidência. Então, sobrou alfa mais 1 menos vou colocar beta n menos 1 em evidência. Então, fica beta mais 1 sobre raiz de 5. Ok? Então, vamos continuar aqui na outra folha. então, eu tenho que f n mais 1 é igual a alfa n menos 1 alfa mais 1 menos beta n menos 1 beta mais 1 sobre raiz de 5. Ok? e agora, eu vou usar o seguinte, pessoal, alfa e beta são raízes do polinômio do polinômio x2 menos x menos 1. ou seja, alfa 2 menos alfa menos 1 é 0 e beta 2 menos beta menos 1 é 0. Isto é, alfa 2 é igual a 1 mais alfa e beta 2 é igual a 1 mais beta. então, posso substituir esse cara aqui. Logo, f n mais 1 é igual a alfa n menos 1 vezes alfa 2 menos beta n menos 1 vezes beta 2 sobre raiz de 5. Isto aqui nada mais é do que alfa. Multiplicação aqui, repita a base, somos expoentes, n mais 1 menos beta n mais 1 sobre raiz de 5 que era exatamente o que eu queria provar. Ok? Então, vale a fórmula de Binet e essa é a prova por indução. Outro resultado interessante sobre o número de Fibonacci que eu vou chamar de fato 2 é uma desigualdade que diz o seguinte f n é sempre menor ou igual que alfa n menos 1 e sempre maior ou igual que alfa n menos 2. Isso aqui para todo n maior ou igual que 1. Então, vou botar aqui vale que isso aqui é verdade. E a prova, pessoal, é feita por indução também. Então, vou deixar agora para vocês. a prova disso aqui é feita por indução. Vai ficar como exercício para vocês, certo? Vou deixar aqui. Ok? Se alguém tiver dificuldade coloca nos comentários aí. E o problema o problema que eu vou chamar problema número 1 é o seguinte. Quais são todos os pontos fixos na sequência de Fibonacci? Diego, o que é um ponto fixo? O ponto fixo é exatamente o seguinte. em outras palavras, em outras palavras, quais são todos os n maior ou igual que 1 tais que f índice n é igual a n. uma observação a fazer? O f de 1 é 1, então 1 é um ponto fixo da sequência de Fibonacci e o f de 5, por exemplo, é igual a 5, então 5 também é um ponto fixo da sequência de Fibonacci. A pergunta é existem outros pontos fixos? Como é que prova que tem ou que não tem? Então esse é o primeiro problema não usual, geralmente não é abordado nessas primeiras aulas de Fibonacci e é isso que eu quero trazer para vocês. Coisas interessantes, depois a gente vai dificultando cada vez mais. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Eu acho que deu para ver, ter uma visão geral do que são números de Fibonacci, recorrência, etc. E, então, de novo, só para relembrarem, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, dê aquele joinha e vamos lá que a gente tem muito mais coisa bacana para ver. Abraço a todos. Valeu!